Oi meus amores, vou tá continuando aquele vídeo que eu tava mostrando pra vocês, um vídeo que eu postei anteriormente O que tinha acontecido com a minha Black Prince, né? Quem vê o vídeo antes desse vai ver o que eu tô falando Ó, ela tinha sido toda comida por uns bichinhos que tá dando no substrato Eu lavei bem lavadinho, tirei tudinho aonde estava podre Coloquei canela e agora eu vou colocar em cima do substrato seco pra enraizar Essas folhinhas eu vou tá colocando pra poder... Pra sair mudinha, né? Pra ver se elas brotam Porque às vezes a Black Prince é muito difícil também, às vezes elas melam Mas eu tenho umas aqui que eu vou tá mostrando pra vocês Foi da outra também que aconteceu o mesmo problema Que o bicho comeu, o bicho comeu por dentro do caule da Black Prince todinha Quando eu peguei nas folhas, as folhas tava tudo secas Tava tudo... Eita meu pai Tava tudo seco As folhas tudo podre Aí essa aqui eu vou tá colocando pra enraizar Tenho quase certeza que ela vai sobreviver E essas folhas aqui, ó Essas folhas aqui já tão tudo com raizinho, ó Tá vendo, ó Já tá tudo com raizinho Essa aqui não é dela, não Daquela que eu mostrei pra vocês que apodreceu toda Ah, e quero mostrar pra vocês O remédio que eu comprei Que é o veneno que meu esposo comprou pra dar banho no cachorro Que ele tava com carrapato Aí eu... Nada que eu tava conseguindo matar Os bichinhos que tava ali Eu peguei e usei isso aqui, gente, ó Não sei se vocês conhecem Tá vendo? Usei isso aqui E foi o que eu consegui acabar com os bichinhos que tava dando na raiz da planta Isso aqui eu consegui matar Os bichinhos que tava dando na raiz da planta Entendeu? Aí eu coloquei nesse... Coloquei nisso aqui, ó Meu borrifador, ele escangalhou Aí eu coloquei aqui Pra esse tamanho aqui Eu coloquei uma tampinha daquela ali Do veneno Botei na água E borrifei Acabei de borrifar naquela que eu mostrei, ó Aqui onde tava com coisa Acabei de borrifar Daqui a pouco eu vou vir olhar Vai ter mais nenhum bichinho aqui Porque aqui tá muito úmido Tá chovendo muito, ó Antes fazia isso aqui, ó Os bichinhos apareciam E não estraga a planta não, gente Vocês podem colocar Tá vendo, ó Eu fazia isso aqui na planta Os bichinhos levantavam, ó Agora não tem nada Tá vendo? Tá limpinho Eu apliquei o veneno agora No outro vídeo vocês vão ver A outra Black Prince que tava aqui do lado Tava bonita Na hora que eu botei a mão foi caindo tudinho Olhei e tava cheio do bichinho Essa aqui eu apliquei Aqui, ó Abrei o Black Prince como é que tava Como é que ficou Tá vendo? Dos bichinhos Tá dando no substrato Com a minha raiz todinha da planta, gente Vocês olham e vê a planta bonita Quando vocês colocam a mão As folhas caem tudinho na mão de vocês Ó Eu apliquei nessas aqui, ó Pode ver que nenhuma planta sentiu Tava cheio de bichinho, ó Perdi uma Essa Black Prince Ela tava aqui Morreu Pode olhar, ó Mexer na terra Eu mexer no substrato Subiu um monte de bichinho Agora, ó Tá vendo? Dá pra ver? Não tem nada, ó O substrato tá limpinho Isso aqui é Semente do Do coisa de mamona que eu fiz Tá vendo? Como é que ela tá saudável, ó Aqui também eu apliquei Porque aqui também tinha, ó Pode ver, ó Tem mais nada Eu não podia mexer no substrato Mexer no substrato E o bichinho subia Não tem nada Tá vendo? Aqui também, ó Não tem nada Essa aqui eu apliquei agora Naquele Naquele coisa ali Eu coloquei uma tampinha Do veneno na água E misturei Tá vendo? Aí é isso Aí eu quero tá mostrando pra vocês Mais algumas plantas Como é que estão Mostrar pra vocês Onde eu coloquei meu Meus cactos Que eles gostaram muito Estão muito bonitos Meus cactos Essa aqui, ó Tô lutando com essa plantinha, gente Mas agora parece que Agora ela tá indo É uma variegata, né? Não sei se é uma minijade Eu esqueci Tá vendo? Agora ela tá bonitinha Ontem eu pendurando as plantas Ela tava aqui embaixo Pendurei esse Esse vaso aqui Com essa Eu chamo alfinetinho Mas vocês falam Um outro nome Na hora que eu pendurei O ganchinho lá em cima Quebrou Vocês têm até que prestar atenção O ganchinho lá De plástico Quebrou Ele caiu em cima, ó Mas graças a Deus Ó Tá vendo? Não quebrou nada Só essa aqui que foi na pontinha Essa aqui é uma mudinha de folha Aqui só caiu o substrato Só amassou uma ripsalice Que tava aqui em cima A ripsalice ficou toda amassada E agora aqui, ó Quebrou só essas folhinhas aqui Tá vendo? Essa aqui só quebrou Nem a mudinha que tava aqui Não aconteceu nada com a mudinha Graças a Deus Ó Não machucou nada Essa aqui também tá linda Minha chaviana Olha como ela tá linda, gente Tá linda Essa aqui também, ó Tava acontecendo a mesma coisa Com os bichinhos, ó Se vocês verem ali embaixo Ó Deixa eu focar Tá vendo aqui embaixo? Ó Tava tudo podre Mas já cicatrizou Tá vendo, ó Acabei até arrancando o forno Já cicatrizou Não tá podre mais não Eu apliquei aquele remédio ali Aquele veneno E ela já Já é Já é cicatrizou Tá assim, mas não tá doente não Tá até saindo um brotinho Um mudinho Tá vendo? Essa aqui é uma folha dessa Chaviana Que caiu Eu coloquei aqui, ó Ó O brotinho Tá vendo? Bem miudinho, né? Aí eu deixei aqui mesmo Aí tem essa aqui também, ó Que é a minha Eu comprei agora esses dias É a Ai meu Deus Aí o nome vem na ponta da língua Metálica Lembrei A metálica É que a minha outra morreu Tá até o brotinho ali Que eu tô tentando ver Se eu consigo recuperar Aí essa aqui Eu pedi vocês pra me ajudar O que vocês acham Se eu devo tá decapitando ela Ou se eu deixo ela crescer mais O que vocês podem me orientar Pra tá fazendo com ela Entendeu? Essa aqui é a minha orquídea Tá saindo Eu acho que isso aqui Vai sair uma haste floral Linda essa orquídea Que eu ainda tenho que levar ela Pra colocar lá, ó Não, tô pendurando Minhas orquídeas tudo ali Tem essa flor aqui Que tá linda Gente, olha que planta linda Que flor linda Tem essa Tem outra aqui Olha a outra, ó Tem essa aqui também Que é uma folhagem muito bonita É a Dracena, né Depois eu vou mostrar pra vocês Eu tenho várias É Dracena? Essa aqui Acho que é Dracena Olha a coloração, gente Dessa folha Olha isso Que coisa mais linda Tá muito bonita, né? Aqui também tá muito bonita Tem esse beijo aqui Vermelho O rosa dobrado Melou Mas eu acho que Aqui, gente, ó Saiu uma haste floral Essa aqui Essa aqui ontem Depois eu vou botar ela No cantinho O vaso rachou Quase que quebra Minha planta toda Aqui tá cheio de botãozinho Ó Essa aí Boa flor Essa aqui também Olha como ela tá linda Olha que linda, gente Minha calanchóide Essa aqui Essa aqui A florzinha abriu Mas já fechou Essa não dá igual Sinim, não Fechadinha, não Ela tá toda abertinha Essa aqui Muito linda ela Eu ia mostrar pra vocês Mas quando eu vi Já tava Fechando Essa aqui também Vai abrir O hernia, né? Essa aqui é a zebrinha Acho que é a zebrinha Que vocês falam aí no canal Tem essa aqui também Que vai Tava aberta Mas já fechou Essa aqui Essa aqui eu botei Pra poder Recuperar Porque melou Essa aqui eu coloquei Aqui Olha como ela tá bonitinha Olha A roseta dela Como tá linda, gente Olha que linda Muito linda Essa Essa Circulenta Essa daqui também Essa aqui Olha a coloração Dessa planta, gente Olha que linda Ela fica aqui Pega o sol Todinho da manhã Tá muito linda Eu vou até Colocando ela Num vaso Quero ver se eu faço Um vaso daquele De garrafa Com carinha Pra isso aqui Virar Fazer como se fosse O cabelo dela Tá muito bonito Isso aqui, olha Olha que linda Olha o tamanho Dessas folhas, gente Olha o tamanho Da minha mão Ó Tá gigante Só que eu vou ter que Tirar ela daqui Porque eu fiz Eu replantei Essa rosa aqui Essa roseira aqui Aí essas batatas Tinha várias batatinhas Eu peguei e coloquei Tudo aqui dentro Esse vaso Aí cresceu muito Olha a minha brasileirinha Que linda Aqui foi o meu amigo Que me deu Tá muito bonita, né? Ó As flores são gigantes Olha esse aqui Olha o tamanho Dessa roseta Olha que maravilhosa Muito bonita, né? Só que eu deixei Ela um pouquinho No sol Ela queimou Ó Isso aqui foi Queimado do sol Olha o bruxinho Ali embaixo Que lindo Olha o tamadinho Aqui Vou colocar no celular Olha lá Olha que linda Tem até que tá Colocando ela É Acho que eu tenho que Decapitar ela aqui, né? Decapitar ela aqui Mas vou esperar Essa mudinha crescer Um pouquinho mais Essa aqui também Queimou Olha no sol Coloquei ela No sol esquentou muito Eu tinha ido trabalhar Quando eu cheguei Ela tava toda queimadinha Aí eu coloquei ela aqui Pra ela tá se recuperando Esse aqui também Queimou Olha o sol Esse aqui não Esse aqui é novo Ó Não sei também A Esse aqui também é muito bonito Esse aqui foi uma Amiga que me deu Eu plantei tudo junto Pra depois estar trocando Mas ficou tão bonitinho Esse arranjinho Olha que lindo É o tapete de rainho Tem essa qualidade Tem essa aqui Que é diferente Tem essa Essa aqui Olha o brilho Dessas folhas, gente Olha que linda Depois eu vou estar Replantando elas Porque Esses dias eu replantei As outras todinhas Que eu tenho Naqueles Ó, tá tudo ali Aqueles vasinhos ali Aquele ali Tem outro ali do lado Tudo que eu fiz Eu replanto esses dias Essa aqui, ó Não sei se ela tá estiolada Ou Se vai sair o macho floral Aqui Essa aqui é linda Mas vou mostrar outra Porque quando eu comprei Eu mostrei pra vocês Eu comprei duas Vou mostrar pra vocês Como tá diferente Essa aqui Da outra que tá ali Vou tá mostrando pra vocês Olha esse outro aqui, ó Olha a diferença Olha que linda Essas folhas É diferente daquele Que eu mostrei primeiro Olha só esse aqui Muito bonito, né? Olha só isso Tô doida que ela fica Aquelas bordas Bem avermelhadas Mas ela tá muito bonita, gente Olha que linda Muito bonito, né? Essa aqui também Agora tá desenvolvendo Tá muito bonitinha Essa aqui é a minha outra Colher de cobre Essa aqui é o macho floral Acho que essa aqui é Berek Prince, gente Mas tá tão Tá tão Verde também, ó Queimou no sol, ó Isso aqui eu coloquei a xícara Que ela tá plantada na xícara, ó Eu coloquei essa xícara lá, ó Lá naquelas Naquela bancada lá Só que lá bate muito sol Aí o sol acabou queimando elas Minha mini jade Olha como tá linda Também vou colocar ela Num vasinho maior Tá linda ela, né? Essa aqui é a minha Carnicola Mudinha também Essa aqui eu fiz de folha E aqui, gente, ó Mais uma, né? Já mostrei pra vocês lá A folhinha das outras Que melou tudo E essa aqui eu tô aqui Pelejando com ela Mas, ó Já tô vendo que tá melando aqui de novo, ó Eu tô achando Que a minha planta não tá se dando bem com Tá vendo? Eu coloquei sombrite, ó Aí eu tô achando que elas não tão gostando muito Tá vendo? Essa aqui é a samambaia Que eu fiz o repante dela É aquela samambaia gigante Ó, as folhas dela ficam enormes Mas essa aqui não vai crescer mais Porque já quebrou Tem essa Essa É a... Eu sei, gente, o nome Mas agora eu tô filmando no grau Ó, já vai até abrir Não é o hernia, não é O hernia Tá vendo? Tá saindo mais botõezinhos Tá vendo? Essa aqui é a minha outra Jade Tá bem grande também Olha o caldeque dela Como é que tá bonito Né? Esse aqui também Eu tenho que... O meu Sinefe Eu tenho que replantar Que tá num vasinho bem pequenininho Tem que replantar ele Aqui é outra Orquídea Que eu tenho que colocar ela lá Lá pro lugar também das Orquídeas Que eu tô arrumando aos poucos Aí aqui Eu tenho a minha chorona Tinha... Tava num vaso só Eu replantei ela Replantei ela Fiz três vasos Fiz esse vaso aqui Nem sentiu, gente, ó As folhinhas nem murcharam, ó Tenho essa Essa aqui que eu pendurei no pé de limão Ó Também nem sentiu Eu tenho... Essa aqui, ó Ó Tenho essa aqui E aqui tá o meu pallet Que eu tô... Eu tô reformando ele Aqui eu só quero botar só meus ripsales Tá vendo? Vou colocar só as espécies de ripsales Vão ficar todas aqui Tá vendo? Esse aqui eu acho ele muito bonito Olha que lindo Achei ele lindo, esse ripsales Olha como é que ele tá imenso, ó Aqui tem algumas plantinhas também Que eu tô arrumando elas Tô tirando aqui Aqui eu tenho que trocar esse vaso Porque ela tá gigante também aqui, ó Essa aqui tá linda Olha Tá vendo? Essa aqui também, ó Muito bonita Tem a minha variegata Essa aqui, ó Eu tenho que replantar ela também Olha que linda Cerro e filhotinho Esse aqui também Tá vendo? Aqui tem mais uma ripsalhozinha Que eu botei na latinha Tem essa outra aqui também Que é muito bonita Diferente Essa aqui também, ó Aqui é o meu colar de rubi Que eu coloquei ele aqui Pra ver se ele recupera Eu coloquei ele ali No galho da mangueira Ele queimou todinho Tem essa aqui também, ó Bonita Só que uma loja grande, gente Ó Tá enorme Ali tem essa outra ripsalhoz também Que tá Que não tá pendente Tem esse Arranjo aqui Que tão lindas Tem aqui, ó Tem mais esse cinese aqui, ó Que eu decapitei ele aqui Tá vendo? Olha quantos brotinhos saiu E plantei ele ali, ó Tem esse outro aqui também Azul Tem aquele lá, ó Verdinho Tem esse aqui Olha como tá bonito Essa planta aqui é enjoadinha Mas eu botei ela pra cá Que ela pega chuva Ela pega sol Ela pega tudo E tá indo Olha esse outro Que lindo, gente Muito fofo, né? Tem essa aqui Que é um sempre vivo, né? Que agora tá desenvolvendo Essa orelhinha de gato Tem essa aqui também Tá bem Tá desenvolvendo bem Filhotinho dela lá embaixo Como é que já tá Essa carne cola aqui Um amigo que me deu Ó, a haste floral, gente Olha que linda Quando tiver abrindo Eu vou mostrar pra vocês Tem essa outra aqui, ó Tá cheia de filhotinho Já tem que tá trocando também Tem até umas folhinhas aqui secas Tem essa aqui Que eu falei pra vocês Que ia mostrar Quando ela estivesse Quando ela estivesse com flor Olha que lindo Abriu muitas florzinhas Já fecharam Gente, eu vou parar aqui Porque o vídeo tá ficando grande Não sei nem se eu vou conseguir Postar esse vídeo Tá batendo 20 minutos Tá, e depois eu vou continuar Filmando pra mostrar pra vocês Os meus cactos Um beijo E até o próximo vídeo O próximo vídeo E depois eu vou terminar